Como vocês estão? Sou Conceição Souza, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui que está no meu canal. Você está no canal Gásia Delicada, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa um joinha aí para me ajudar na minha divulgação, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Então, hoje eu vou estar estudando uma tag que se chama Tag Meu Cabelo. Hoje eu vou estudar algumas perguntinhas voltadas para os meus cabelos e espero que vocês gostem, tá? Então, vem comigo conferir. A primeira pergunta é, qual o tipo do seu cabelo? Olhoso, misto, seco ou natural? Meu cabelo é um tipo seco, tá? E meu brinco acabou de cair. Então, o meu cabelo é um tipo de cabelo seco, tá meninas? A segunda pergunta é, defina basicamente como é o seu cabelo natural. Crespo, ondulado, liso, fino, grosso, armado, volumoso, pesado, ou ralinho, etc. E meu cabelo natural, ele tá natural agora, tá? Ele tá assim. Eu acho que ele é ondulado. Ele é fino, ele é um pouquinho armado. Ele é volumoso, tá meninas? E é basicamente isso. Esse é meu cabelo natural. E a cor dele, tipo, quando eu escovo, ele parece ser mais claro, mas é só que eu nunca pintei, tá? A próxima pergunta é, eita, já, basicamente foi a terceira pergunta. Qual é a cor natural dos seus cabelos, mãe? Essa é a cor natural dos meus cabelos. Eu nunca pintei meu cabelo, tá? Quando ele está normal, assim, sem nenhuma escova ou chapinha, ele vai ainda ser mais escuro. Quando eu passo, quando eu escovo ele, eu passo chapinha, ele vai ainda ser mais claro e com luzes. É tanto que, às vezes, quando eu saio pros cantos com o cabelo natural e escovo, o pessoal pergunta se eu dei luzes ou se eu clarei o cabelo. Mas é dele mesmo, tipo, quando ele tá liso, ele vai ainda ser mais claro. É bem assim, louco, mas é isso. A próxima pergunta é, você tem algum tipo de química nos seus cabelos? Sim, a única química que eu tenho é progressiva e relaxante, como relaxante, é progressiva e botox, tá? São as químicas que eu coloco no meu cabelo. Apesar que faz até um tempo que eu não fiz isso, eu poderia tanto que ele tá, assim, bem despojado, bem natural mesmo, tá? Mas são as únicas químicas que eu fiz no meu cabelo. Próxima pergunta é, você gosta, o que você gosta mais em seus cabelos? O que eu gosto mais em seus cabelos é a cor dele, porque ele aprende a ter duas cores, na verdade, como eu citei anteriormente. Quando ele está natural, ele aprende a ser mais um pouquinho escuro e quando ele tá escovado ou com chapinha, ele aprende a estar mais claro e com luzes. Então, eu acho, não sei se vocês entenderem, não vai dar ponto da luz. Mas não vai dar ponto que eu lavei ele ontem, daí ele tá, assim, meio mais escurinho. Mas, enfim, é isso que eu gosto do meu cabelo, tá? A próxima pergunta é, se por mais que você pudesse fazer alguma modificação nele, qual, o que seria? Seria ele ser na cintura, gente? Meu cabelo não é tão grande assim, ele vem até aqui, tá? Ele natural, quando ele tá escovado, ele aprende a ser maior, fica quase a cintura, mas não chega na cintura ainda. E se por mais que alguma coisa acontecesse, eu queria que ele fosse na cintura, tá? A próxima pergunta é a sétima. Está planos de não alguma mudança, cortar, alongar, cobrir ou alisar, etc? Gente, eu não pretendo mudar muita coisa no meu cabelo porque eu gosto dele como ele é. Uma coisa que eu gosto, assim, de fazer é alisar, tá? Eu prefiro ele ir liso do que ele é assim. Mas, enfim, tipo, eu prefiro, é... Geralmente eu faço progressiva nele, então eu tô pretendo fazer uma progressiva, tá? Mas, assim, gente, é uma progressiva que não tem formal, é uma progressiva que não deixa totalmente alisada, é uma progressiva um pouco mais simples, mas que eu faço até em casa mesmo, se vocês quiserem, que eu faço em casa, todo o processo, deixa aqui nos comentários que eu vou estar trazendo pra vocês, tá, meninas? É até a maior escandalosa alguma coisa assim no nome da progressiva que eu já comprei. Eu já usei uma vez ela no salão e eu usei ela uma vez em casa e eu gostei do resultado. E, pra mim, tá ok. A próxima pergunta é a oitava, tá? Você acha que existe cabelos naturalmente lindos ou acredita que é impossível exibir cabelos bonitos sem algum cuidado especial? Então, eu acredito que não existe cabelos naturalmente lindos. Nossa. Então, meninas, eu acredito que não existe cabelos naturalmente lindos sem algum cuidado específico, porque, assim, gente, eu acredito assim, na minha opinião, se você já lavar, já colocar uma hidratação ou um creme específico no cabelo, pra mim já é um cuidado específico, então não existe cabelos naturalmente lindos sem nenhum tipo de cuidado. Porque só em lavar, eu acho que, não, tipo, eu uso determinada máscara que tem de hidratação X, eu acho que aquele já é, eu acho, em minha opinião, que ali já é um cuidado específico que você tem com o seu cabelo. Então, essa é a minha opinião, tá? Se você tiver outra opinião, enfim, essa é a minha opinião. A próxima pergunta é... Você cuida dos seus cabelos sozinha ou prefere deixar nas mãos profissionais qualificados? Gente, hoje em dia eu tô cuidando dos seus cabelos sozinha, tipo, faz o quê? Faz um ano que eu fui ensinar, um sério mesmo, gente, faz... Já fez, né? Já estamos em março, mês de março, tá? Eu tô cuidando desse vídeo no mês de março, provavelmente eu vou detalhar nesse mês. E faz, fez um ano, em fevereiro, que eu fui no salão, que eu fui arrumar o cabelo, porque eu fui tirar a formatura, a hora da saudade, essas coisas e tal. Então, eu tive que realmente ter um cuidado mais específico. Quando é algo do tipo, alguma ocasião especial, eu apito cuidados no salão, com o profissional e tal. Mas, tá no dia a dia, assim, quando eu não tô em nenhum lugar pra ir específico, assim, muito, assim, específico mesmo. Só assim, pra sair no dia a dia. Eu não costumi no salão, até porque, gente, é... Condições não tá muito boas pra gente tá gastando horrores no salão. Pra, não, vou escovar o cabelo, pagar 20 reais pra escovar o cabelo. E, tipo, com dois dias de lavar o cabelo. Então, pra mim, não é... não vale a pena, tá? Próxima pergunta é... Já teve alguma decepção ou se arrependeu de algo que fez ou fizer nos seus cabelos cortes? Na verdade, não foi o que eu fiz, mas que fizeram. Quando eu estava oitavo sério, eu lembro até hoje, meninas, o meu cabelo sempre foi assim, tipo, volumoso, tá? Ele sempre foi volumoso e ele era retinho. Tipo, ele era cortado reto e eu gostava do corte reto dele. Daí, nós estava oitavo sério, eu fui pra Recife, na casa da minha madrinha. Daí, eu levou lá no salão e tal. E o cabelo estava, tipo, maior do que está agora. Aí, tipo, meu cabelo não tinha os cuidados porque eu estava oitavo sério. Eu acho que eu tinha, o quê? Onze, dez, deixa eu ver... Doze anos, três... Acho que era treze anos, ou era doze anos que eu tinha quando eu estava oitavo sério. Então, ainda era sério, nem era ano, tá? Não era tipo... Então, meninas, é... O cabelo era um pouquinho mais volumoso do que está agora e um pouquinho mais assim, cheio de frizz, tá? Então, a gente foi lá no salão e ela cortou meu cabelo, feito um V. E ela cortou meu cabelo aqui, assim, ficou assim no ombro, tá, meninas? Então, tipo, quando estava escovado, quando estava alisadozinho, beleza, né? Tava tudo bem. Quando ela veio o cabelo, gente, eu chorei tanto, sério. Eu chorei, eu me desespero, eu livo um ano, e eu estou me referindo de ter feito isso no cabelo. Era mais forte, só que, gente, quem tem... Eu não sei, não sei vocês, mas o meu cabelo é um tipo de cabelo que é fino. É fino e é um cabelo... É um cabelo fino. Então, o cabelo fino, geralmente, pelo menos o meu, tem uma dificuldade de crescer. Tipo, não é fácil ele estar crescendo. Tipo, ele é um cabelo mais leve, não é um cabelo pesado, que ele cresce, é, assim, com muita frequência. Tipo, é, às vezes, eu nem consigo ver tanto o crescimento dele em um mês ou em dois meses. Eu só consigo ver, assim, com alguns meses, tá? Então, realmente, eu era bastante pra eu conseguir tirar o cabelo no tamanho que tá. É tanto que faz um ano que eu não cortei. Um ano e um mês que eu não cortei o meu cabelo. E, tipo, é... Tem gente que diz que tem que cortar pra o cabelo crescer. Mas eu, gente, eu particularmente percebi a... Eu percebi a diferença no tamanho do meu cabelo quando eu comecei a não cortar o cabelo. Porque ele dizia, ah, não, tem que cortar de três em três meses. E quando eu chegava lá, a cabeleireira cortava mais do que eu já tinha. Mais do que eu já tinha crescido. Então, gente, faz um ano que eu não fui no cabeleireiro e meu cabelo tava por aqui. Então, ele cresceu, tipo, ó, isso aqui em um ano. Mais ou menos, isso aqui ele cresceu em um ano. Então, se vocês quiserem que eu fale o que foi que eu fiz para o meu cabelo crescer em um ano, deixa aqui nos comentários que eu vou fazer também, tá? A próxima pergunta é... Já descobriu algum truque ou técnica ou produto que deixa os cabelos melhores e que não costuma abrir mão? Gente, não foi uma descoberta minha, na verdade. Já acho que muitas pessoas conhecem. Que é o óleo de rícino e óleo de coco, gente. Esses dois produtinhos, assim, me ajudaram bastante no meu cabelo, tipo, ficou... Depois que eu descobri esse produtinho, gente, sério, eu não abro, não, de jeito nenhum. Às vezes eu compro óleo de coco da cópera, tá? Não é fazer nenhuma propaganda. E às vezes eu compro óleo de coco o capilar mesmo, tá? Não lembro qual é a marca, mas eu compro, tá? E o óleo de rícino é aquele normalzinho que vem de farmácia, que é bem barajinho. Então, gente, esses dois produtinhos aqui, eu super indico. Eu não abro, não, gente. Quando acaba assim, perto de acabar, eu já compro outros pra ficar de estoque. Porque realmente são produtinhos que eu super indico. Não foi descoberta minha, tá? Mas que eu super indico. A décima segunda pergunta é... Cabelo inspirador. Se uma ou mais famosa que você indica, se identifica em relação aos seus cabelos, gente. Assim, não é que eu me identifique, mas tipo, é um cabelo que eu acho muito lindo. Eu já tive vontade de fazer, mas tipo, eu tenho medo que meu cabelo já é seco. Então, eu não coloquei nenhuma tentura nele. Eu não sei se vocês conhecem. Eu não vou deixar a foto aqui, eu nem vou colocar o nome. E nem vou colocar a foto dela, nem vou deixar o... O vídeo dela é linkado aqui, mas se vocês quiserem, porque isso aí é muito fácil. É a Ruiva de Faces, tá? Ela tem um canal no YouTube e tem um Instagram também. É assim que se pronuncia. Ruiva de Faces. E assim, gente. O cabelo dela é maravilhoso. É o cabelando lá, o cabelo é ruivo. Assim, ruivo é... Ela pinta, tá? Na verdade, é pintura. Mas eu acho super lindo o cabelo dela. Assim, eu já tenho muita vontade de pintar o cabelo como o cabelo dela. Só que, gente, meu cabelo já é um pouquinho seco. Meu cabelo é claro, tá? Então, eu tenho bastante frizz e tenho muita dificuldade em estar... Eu tenho dificuldade porque eu tenho que estar cuidando dele direto. Porque o cabelo claro, realmente, já é um... Tem que ter um cuidado a mais do que o cabelo escuro por causa do frizz, por causa de... É... É... De muitos motivos. Mas, enfim. Quem tem cabelo claro sabe que tem realmente... Que tem mais cuidado do que ter cabelos escuros. Então, eu pensei. Se eu for pintar o meu cabelo, eu vou acabar dando ficando mais ainda ele. Porque ele já é um cabelo seco. Então, eu acredito que, assim... Eu... É... Eu acho muito lindo pintar o cabelo ruivo. Não dá ruivo de face. Porém, é... Eu não... Eu não tive coragem. Eu não optei por não pintar. Ele é só me assim. Eu acho muito linda a saúde do cabelo dela. Eu acho muito linda. Assim, o que jeito que eu tenho no cabelo meu andual. Só que é um liso mais andual. É um... Mas, é um... Tipo, um meio assim. Sem nada. Sem... Sem nada, né? Porque, tipo, como ele tem progressivo. Então, ele não tem nenhum... Então, como ele tem progressiva. Ele aqui não tá sem nenhuma... É... O que eu posso dizer? A não ser como que se diz. Mas, ele não tá com nenhuma definição. Ele tá simplesmente assim. Servido. Mas, enfim. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar essa minha tech. Se você gostou, já deixa um joinha aí pra me ajudar na minha divulgação. Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Para toda vez que ele vier no vídeo, eu sei que eu tenho todas as novidades. Então, é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.